Duelo do 7 Garrincha e Baião Dois profissionais de sinuca Olha a jogada do Garrincha agora Garrincha do Feijão, o Rei do Feijão Olha aí, que jogada essa do Garrincha, rapaz Olha aí, olha aí, vai matar, vai matar Garrincha Negado, o homo joga demais, joga demais Te vira nos 30, Baião Te vira nos 30, Baião Descozinhou o leite O Rei do Feijão contra o Rei do Radiador Agora uma bola pra cada um Uma bola pra cada um Mais 90% É macio, o Garrincha é macio Te vira, Baião Não, não, pegou não Ainda tem o VAR, viu Tem o VAR Tem o VAR agora Tem o VAR Tem o VAR, menino É bom no meio, é ruim, mano É o seu rumo E aí, Jair, tem o VAR, tem o VAR agora aqui, viu Mano assim, louco, olha Olha que jogada, pô, me deu, mano Pra tirar as dúvidas E aí Vai Garrincha Vai Garrincha O Rei do Feijão O Rei do Feijão O Rei do Feijão Aí, ó Aí, ó Tá vendo aí, ó É O Rei do Feijão O Rei do Feijão Garrincha Vai, ele calcula Ele calcula antes de jogar, viu Acabou Acabou É matar ou não matar, Garrincha É show, papai Garrincha, vencedor Vencedor do duelo O que é que você tem a dizer, Garrincha? Venceu o Homem Venceu o Baião É show, papai E aí, Garrincha Presidente do time do Espico, né Valeu, Raul Seixa